Música Bait store, agora Tá gravando aí O que tem que estaroteado aqui? O bom! Música 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 Tudo você é quem lança, lança mais e mais e só vou te contar um segredo, não nada, nada de mal nos alcança. Música Pois tendo você, meu brinquedo, nada machucar, nem cansa. Música 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 E tudo de lindo que eu faço Música 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 Música